E a gente foi bater um papo com essa galera, porque é sempre assim, eu apareço aqui, né? Mas tem uma galera imensa aí trabalhando, né? E aí o que que acontece? No engrenca é a mesma coisa. Tem a galera que aparece e todo um time que está por trás das câmeras trabalhando. Bora pro engrenca. O maior sucesso da RedeTV aqui, ó. Ó o que acontece nessa sala. Olha a galera. Com licença. Gente, interrompendo reunião. Eu tenho um canal que tem pra vir, né? Eu vou ter que mudar. Continua, continua. Para ou continua? Com licença. Ah, reunião, reunião do nosso programa, não tem nada disso. Que miséria, a gente passa fome. A gente conhece o Will. Ok. Gente, com licença. O grande mestre está aqui e todos os outros mestres. Porque aqui é uma fábrica de ideia. Só mestre, ó. Escuta, você falou assim, que bom que eu tinha chegado. Por quê? Porque você não percebeu, quando você entrou, que o Tatola estava no celular. Isso quase nunca acontece. Ele estava vendo uma referência no celular. Mas é o seguinte, agora a gente só está amarrando. Aqui está no finalzinho das ideias. Aqui só está amarrando tudo. Quanto tempo dura a reunião de vocês? É uma vez por semana? Quando não sai briga nenhuma, está tudo beleza. Pega! 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 É, porque de vez em quando sai um pouquinho de alguma opinião de um, do outro. O elenco está assim, todos eles são bem diferentes. Se você pegar um por um aí, você pode conversar com eles. Cada um tem um temperamento, uma coisa e tal. Então são todos muito cordiais, eles entre eles não brigam, todos torcem para o mesmo time, depois você pergunta para eles. Mas assim, briga positiva, né? Briga por ideias e tudo mais, acontece toda hora. Mas tem mais o que melhorar nesse programa, que já é campeoníssimo de audiência? Tem muito ainda. É? Precisa de muita coisa ainda. Você cobra muito meta? Nós nos cobramos. É, porque ele é assim, ele é o nosso superintendente artístico da casa. Você é o bichão mesmo, hein, doido? É diretor do programa, né? É um programa que... Como é que nasceu esse programa, aliás? Você estava lá um dia olhando para a lua, assim, pensando, eu vou fazer a maior confusão nessa TV? E nasceu um programa que é divertidíssimo, aliás. Ele nasceu no momento que eu conheci esses quatro, né? A gente se encontrou e não tinha, era ainda uma ideia. Apresente-os para nós, então, porque eu não vou conseguir falar com todo mundo. Vamos lá. Temos aqui... Você quer que apresente todo mundo? Sim, começa por eles lá. Todo mundo. Ó, todo mundo. Todo mundo? Todo mundo, ó. Temos o Rafael, que faz internet, ele é o galo, ele é o peru. Olha o peru, gente. Faz a dança do peru. Olha esse peru. Esse peru, velho. Atacou aqui na rede TV mesmo. Olha lá, estava chovendo. Tava. O peru. Olha. Temos o presidente, que ele faz o Bolsonaro, ele é produtor também, o Gabriel. Olha só, seu Silvio. No tocante, essa questão aí eu preferia não responder. Mas, em respeito ao senhor, eu vou responder aí, tá ok? Qual o nome de um dos principais líderes da Revolução Cubana? Eu digo que a alternativa A, Che Guevara. Certa resposta. Olha só, eu queria que fosse Chega Pra Lá, que é esse comunista aí. Temos o Denis Mota, que é um talento, tem feito muitos musicais. É ela? É ela mesmo? Meu Deus. Olha a Gretchen, velho. Mas, vocês sabem que o rosto está menos escuro a casa que o dela. Ai, meu Deus. Igualzinho. Não quero nem olhar. Vocês estão de brincadeira. Vamos embora, velho. Perfeito. Já vai também aí. Eu sou Tatola, muito prazer. Como vai? Muito prazer. Prazer é tudo. Prazer. Por que você tem esse apelido? Porque vem de Tato, de irmão mais velho. E virei Tata, que era irmão mais velho. Na família sempre foi assim, eu acabei virando Tatola. No sul poderia ser Patrola. Você conhece Patrola, né? Patrola não. O que é Patrola? Você quem é? Eu sou a Gabi. Você faz o quê? Eu coordeno a produção do Encrenca. Senhora do céu, que doideira. E tu? Amanda. Produtora também do Encrenca. Coordeno o povo também. Não. Coordenadora é, eu sou produtora. Qual foi a ideia que você teve hoje nessa reunião? Vixe, Maria. Muitas. Muitas. O sangue de Jesus tem poder! E tu, bonita? Lívia. Produção também. Produção. Produção. Você teve uma ideia boa hoje? Não, não, não. Não, não, não. A gente vai ver domingo? A gente vai ver domingo. Eu quero saber o que a gente vai ver domingo da reunião que tá rolando hoje. E você, o que que faz? Eu sou a Fernanda, faço figurino. Você que cuida da roupa deles. Eu que cuido com a roupa deles. E eles são chatos assim? Eu não quero usar isso. Ah, às vezes. O deles é um pouquinho vaidoso. Os outros são bem tranquilos. Pronto, já entregou. E tu que faz? Eu sou o Ricardinho, eu sou pai do Denis, do Tatola e do Ângelo. Cuido dos outros três pra gente fazer um programa legal. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Peraí, como é que é essa história que você é pai deles três? É, alguém tem que cuidar, né? São três crianças. Mas que tipo de cuidado? Que tipo de cuidado? Horário. Se tomou banho, escovou o dedo. Não, isso eles fazem, isso eles fazem. Fazem? Fazem. Até o Tatola, que é porco, faz? Eu não acredito que ele não está, tipo... Ele já está dando tempo. E a gente faz a rádio e a TV, né? Sim, vocês fazem a rádio, que foi o grande sucesso na rádio, que chamou a atenção do Ricardinho. Isso. O que não faz toma na 89. Fuçada. Na rede. O rádio sempre foi um grande celeiro de talentos, né? E o teu time aqui, sem dúvida, é uma amostra desse sucesso todo, né? Eu acho que o rádio é impressionante. A velocidade que eles têm, a amizade que eles têm, isso é muito difícil. Só um programa de rádio mesmo pra ganhar essa experiência, né? E eles têm uma história, eles conheceram o Dinho, que era amigo deles, apresentou eles pro Marcelo de Carvalho. Aí depois que eles conversaram com o Marcelo, eu entrei na jogada. Então eu conheci, acho que uns três meses antes da gente entrar no ar, né? Provavelmente. Dinho! Então assim, foi um tempo curto que a gente teve que fazer o projeto andar e tinha duas pessoas, né? Que agora vocês veem a sala um pouco mais cheia. Mas exatamente nessa posição, a gente... A ilha de edição era inclusive aqui dentro. A gente... Esse pedaço antes de reformar... Você começou com menos gente? Acho que a gente tinha o quê? Umas quatro, cinco pessoas. E aí o programa foi crescendo, a audiência foi aumentando, foi precisando dar mais gás pra que vocês conseguissem sempre mais e mais, que é o objetivo de todo mundo, né? Mas tem um limite, né? A gente não infla demais também, porque é legal também ter todo mundo mais ligado. Eu sou produtora. Também produtora. Também produtora. Foi a grande ideia de hoje. Ai, que burro! Dá zero pra ele! Vai! Vai, e você? Ai, você tá lá no palco, você acabando de dar risada. Eu sou o que mais dá risada. Alguém tem que dar risada a esses caras. Gente, mas me conta como é que é. Deve ser um espetáculo, né? É ganhar pra se divertir, ter um salário pra dar risada, né? O Ricardinho fala que a gente não trabalha há sete anos juntando a rádio e a TV. Porque a gente se diverte mesmo. Os quatro se juntam, a gente dá risada. O que é isso é risada? Não, não é, não. Isso é risada? Não. Quanto tempo vocês estão na rádio? Na rádio sete, isso, né? Sempre já começou com esse sucesso? Já começou assim. Eu ando bastante de carro, de aplicativo. É sempre a gente tem uma medida, né? E aí eu pergunto assim, que rádio você ouve? Porque eu adoro rádio, né? 89. 89. E tem os meninos, os meninos que estão lá na rede de TV. Eles são pra acabar. E é isso realmente, muita audiência. Primeiro lugar em audiência em automóvel e agora também em tudo, né? Do fixo, no automóvel, tudo, primeiro lugar no horário. Tá tudo dominado. Tá tudo dominado. Tudo dominado! Tá tudo dominado! A gente tá aqui nesse programa, hoje a gente invadiu com a permissão do Ricardo, porque tá completando cinco anos, né, Ricardo? E eu já quero saber por que esse nome. Agora eu vou falar com o Tadeu. Esse eu conheço porque o Tadeu é meu vizinho. Ele é meu vizinho de... Vai lá um pouquinho mais lá, assim. O Tadeu é meu vizinho ali de mesa e a gente sempre troca umas ideias. Tadeu, deve ser muito legal. Claro que tem o trabalho sério, ferrado mesmo, que todo mundo pesquisa e tal. Mas é muito divertido fazer esse programa. É divertido pra gente, pra quem assiste, acho que pra toda a família, porque é leve. É uma coisa gostosa de fazer. E eles curtem mesmo, eles dão risada, porque a gente assiste os vídeos, depois checa os vídeos e na hora do programa eles continuam dando risada. É muito legal. E não é um programa curto, né, gente? Vamos lá. Acho que estamos com duas horas e meia, três horas, né? Três, três. Eu não sei parar de te olhar Eu canto bem, eu cantei Madonna no último programa, todo mundo ficou, assim, emocionado. Life is a mystery Everyone must stand alone I hear you call my name I feel like Home Muito bem. A gente se diverte muito com eles. Ai, a gente tem que mandar um beijo pra uma pessoa que eu gosto muito, que é o Elber, né? O Elber, é parceirão. Elber, melhoras aí. Obrigado. Queria estar aí, mas não foi possível. Mas eu mando um beijo pra todos. Fazer o Encrenca é muito legal. Barato. Valeu. E por que esse nome? O Encrenca. Não, o Encrenca era um nome que já existia. Quando eles me chamaram pra fazer o projeto, já tinha o nome Encrenca. E eu não gostei do nome, obviamente. Encrenca provoca uma coisa ruim, né? Num primeiro momento, né? Bota, bota, bota. Vou matar tudo. E a gente mesmo discutiu entre a gente esse nome. Já tava até registrado o nome. Foi a Mônica Pimentel que registrou esse nome quando ela me chamou pra cá. Na época ela era a diretora artística da RTV. Então a gente pegou esse nome e ficou pensando entre a gente, pô, Encrenca. Encrenca é uma coisa... Tem que ser uma encrenquinha. A gente até fez um quadro que chamava Encrenquinha. A gente fazia umas coisas mais leves e tal. Então o Encrenca ficou uma coisa, pra não ser uma coisa desagradável chegando, né? Uma coisa legal. Uma encrenquinha, uma coisa bacana. Recua. Recua. Olha, ele é o diretor artístico, tu te cuida. Uma coisa que aconteceu muito na evolução do programa foi a gente tentar testar outras coisas também. Então hoje, um terço ou até mais do programa tem uma dramaturgia dessa brincadeira que ele falou que são atores. Mas o Denis tá proibido de fazer dramaturgia porque ele não estuda o texto, quer mudar o texto na hora e fala que vai fazer do jeito dele. Mas tem muito improviso, né? Tem, mas ele tinha demais e não fechava a piada. Porque a Carolina Lucieto, que tá ali do lado, ó. Ela tá escondida e ela tem vergonha. Mas ela faz grande parte disso também. Ai, pai, para! Quem que você vai imitar pra nós? Olha só, Alga, no tocante a imitações aí. Nós podemos começar com o presidente. Tá aí, tá aí. Fazendo umas coisas boas aí, tá ok? É mais você, Alga, que você. Não trabalhou comigo, não trabalhou, Alga? Tá na década de 40? 40, é, faz um pouco tempo. Mas é muito gratificante vê-la, viu? Um forte abraço pra você. Tô ficando nervoso já. Tô ficando nervoso. Tô tímido. Tô tímido. Ai, pai, para! Eu sou o melhor imitador que eu conheço, sou eu mesmo. Oi, mas sai pra lá. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Imita o Gumbu. O Gumbu, o Gumbu, o Gumbu. Bom dia, Alga, tudo bem? Parece o Pintinho. Faustão, Faustão. Faustão, Faustão. Faustão, Faustão. Alfa, Faustão. Ô, louco, meu, quanta comida, hein? Eita o Neymar, Neymar. Pega todos os programas, a gente faz o programa de humor. Você vê, nós não temos nenhum humorista. Então, assim, pega, junta essa química que tem entre eles e esse é o grande lance. Esse é o bichão mesmo, hein, doido? Como é que você faz isso dar certo? Você pode juntar gente espalhada por aí pra um projeto e você não consegue essa química da risada de um completar o outro. Então, mesmo que a imitação seja ruim ou não tão perfeita, esse que é o lance. A parte mais legal é não ser perfeito. E aí, entre eles, tem uma atiração de sarro que tem 20 anos, né? Isso é um diferencial, né? E esse é o grande diferencial. Quando você fala em química, eu acredito nisso também. Porque se não rolar química, não rola mesmo. E aí não há dinheiro que resolva o problema. E como você disse recentemente numa entrevista fantástica pro Feltrin, você disse que aqui se faz televisão com poucos recursos. Se faz com talento, com determinação, com vontade. E isso é louvável. Porque, me desculpe, mas fazer televisão com caminhão de dinheiro, qualquer um faz, né? Agora, vai fazer no osso duro mesmo, com dificuldade. E é por isso que a gente aplaude vocês por esses cinco anos de sucesso. Por isso que a gente tá aqui invadindo. Agora, é uma pergunta. O que o Ricardo de Barros tem de melhor? Ai, pai, para! A orelha, a orelha dele é bonita, assim. Fica bem pro lado. Quando ele fica nervoso, a orelha balança, assim. Ele ouve bem, ele ouve bem. Você tá, às vezes, cochichando aqui no canto e ele presta atenção e sabe o que você tá falando. É isso que ele fala. O radar dele é bom. É isso, foi o tamanho da orelha dele. Quem mais, quem mais quer... O que mais quer falar, além da orelha? O que ele tem de melhor, na sua opinião? Puta, é que ele é um bom piloto, assim, né? Então, acho que a maioria que eu falo por todos, acredito, é um cara que se... É, mostra a direção. Tem um norte. Estuda cada número, cada 0,1 ali. Então, ele dá essa segurança pra gente, da onde ele tá indo. Então, todo mundo entra no barco com ele. Agora, responda com toda a pureza da alma. Dá meu caderno aqui. Não, ah, gente, ele é do caderno. Eu adoro. Eu sou um cara da... Eu adoro, porque é tudo anotado. E a Gabi, a Gabi, ó, hoje o Tadeu tomou dois pontos negativos durante a reunião. Ai, que burro, dá zero pra ele. A gente dá ponto. O Ângelo, o Tatolo, o Denis, o Ricardinho tomaram um ponto positivo na reunião passada, porque foi antes das férias e eles estavam muito animados pra semana de férias. Ai, pai, para! Falando a verdade, o que você tem de pior? De pior? Acho que é a ansiedade, né? A gente quer fazer muito mais do que a gente consegue, né? Até pro projeto. A gente tá sempre pensando lá na frente. Cada mudança da concorrência afeta a gente. A gente passou hoje praticamente metade da reunião. Nós chegamos aqui 11, que horas são? Agora, uma hora. Você saiu do ar agora. Então, a gente ficou dessas duas horas praticamente metade batendo papo sobre diversos assuntos. Às vezes a gente fala sobre política, sobre o governo. Tem opiniões que são divergentes. É por isso que a gente cresce. A gente briga no bom sentido. Então, acho que é ficar atento o tempo inteiro. E isso gera uma ansiedade, senhor? Gera, porque você quer... Eu sempre tenho que pensar um ano na frente, né? Assim, como uma coisa vai dar certo daqui a um tempo, né? Você tem esse tempo pra maturar as coisas, né? Então, às vezes a ansiedade mata um pouquinho a gente, né? Cuida direito dessa ansiedade. É, mas é bom. Acho que também querer crescer, né? Acho que a gente tá aqui pra crescer. O encrenque, ele não chegou ainda num limite, né? A gente quer muito achar outros caminhos pra que isso fique muito tempo no ar. Então, dá trabalho. Mas esse é o segredo muito, é de ter harmonia, né? Por mais que a gente tenha problemas no dia a dia, porque isso é comum, mas você tem uma... Quem tá engajado no projeto, realmente gostar do que tá fazendo, tá afim de fazer. E passa muito deles, né? Do que a gente enxerga na diversão deles. Se os quatro estão felizes, se eles estão curtindo, se a coisa tá acontecendo, isso vem pra gente também. Então, eu provoco aqui a energia do lado de cá e eles provocam de lá também. Então, assim, são... Acho que é o programa mais difícil de fazer, que eu já vi, assim, porque eles têm que ficar narrando um monte de coisa, né? Então, assim, são três horas e meia, três horas, depende da hora que a gente sai, de muito assunto pra narrar. Então, é muito difícil. É difícil pra produção, pra edição, pra todo mundo armar esse material e pra eles é difícil também de... Você é o bichão mesmo, hein, doido? Parabéns, sucesso. Muito sucesso. E obrigada por nos permitir entrar aqui hoje e invadir a reunião de vocês. Parabéns, Ricardo e toda a equipe pelos cinco anos do Encrenca. Parabéns por todo esse sucesso.